Fala Brasil! Fala meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? Fora do Brasil também, né? Lógico que eu sei que tem pessoas aqui que são fora do Brasil no canal do Tio Arley, né? Pra você que não me conhece, acabei de dizer que é o Tio Arley, dos lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no meu cantinho. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Olha, minha gente, o meu Instagram, eu tô aguardando você lá, hein? Pra seguir, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada top das galáxias, arroba lacinhos da Teté, o Arley. E qual é o passo a passo de hoje, Tio Arley? Gente, dia das crianças chegando, né? As coisas coloridas, lacinhos coloridos, sorvete, picolé, borboleta, estrela e tudo que envolve criança, né? Tá em alta. Então, o passo a passo de hoje é esse lacinho lindo. Olha que luxo que o Tio Arley trouxe pra vocês. Esses apliques que eu tô usando aqui, gente, todos foram presentes da Tia Gi, tá? Tia Gi, eu sei que a Tia Gi vai assistir o vídeo, né? E da Tia Gi lá no Rio de Janeiro. Amei e vim fazer o passo a passo hoje com esses apliques lindos que ela me deu. É o laço cruzado com pontas, ainda falta eu colocar as etiquetas, tá? Com gravatinha, tá? Vou colocar aqui, ó, laço cruzado com pontas, com gravatinha. Dica para o dia das crianças, minha gente. Olha que lindão. Ele depois de pronto, só o cruzado, olha, sem as pontinhas, ele vai ficar no tamanho de, ó, 10 centímetros, tá? Foi feito no gabarito de 10, tá bom? Olha que lindo. Fiz esse nesses tonzinhos que eu amei. Fiz esse aqui, ó, do picolézinho. Olha que lindo, minha gente. As pontinhas decoradinhas com fimo. Esse aqui do sorvete, que eu achei que ficou um luxo. Olha que resultado lindo, nas cores candy. Botei aqui o granuladinho. Esse granulado, o tio Arley coloca com a cola de silicone, tá? Eu coloco a cola de silicone, eu venho lá dentro do meu potinho de granulado, coloco a pontinha do laço e sai assim. Essas aplicações, no final do vídeo, eu explico para vocês. Então, vamos lá, o passo a passo e o material que a gente vai precisar. Vamos lá, então, meu povo. Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram toda a minha dor. Meu Jesus levou hoje com a vitória, não lembro do sofrimento. Bico de pato de 5,5 centímetros, deixei incapado. Gente, 94 centímetros de fita, menos de um metro para fazer esse lacinho, tá? A gente vai estar usando o gabarito de 10 centímetros. Todos esses gabaritos vocês encontram com a costanine, tá? De MDF. Olha, para o cruzado, fita número 9, de 38 milímetros. Um pedaço com 54 centímetros, tá? Para o cruzado. E para o gravatinha, se vocês observarem o efeito dele, tá vendo, ó? De um lado, ó, uma fita está sobressaindo mais que a outra. Fique até o final do vídeo, para vocês não perderem nenhuma dica, tá bom? E a gente vai precisar também, da fita número 9, dois pedaços com 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Os dois estão aqui. Vamos lá? Eu vou começar fazendo o laço cruzado. Ah, vou estar usando esse apliquezinho de bombom. Olha que lindo. Como eu disse, dia das crianças está chegando, né, meu povo? Também foi a Tia Gi que me veio. Obrigado, Tia Gi! Presente bom, gente. Aplique é presente bom demais para nós que somos laceiros, né? Olha, nessa posição, eu vou colocar aqui, ó, vou ultrapassar aqui da parte onde vai passar o alinhado, que é essa parte aqui, coloco assim, tá vendo? Ó, jogado aqui para o meu lado direito, ultrapassei. Aqui eu vou subir com ele reto, tá bom? Chegando aqui, ó, eu desço com ele jogando para o lado esquerdo. Eu estou segurando a pontinha aqui, se vocês observarem, tá? Aqui por trás, eu gosto de passar por cima a fita assim, tá vendo? Ó, e segurando aqui bem, eu vou descer, essa ponta aqui que eu vou descer seguindo essa fita aqui, ó, de baixo, tá? Ó, eu desço aqui, opa, aqui saiu do lugar. Deixa eu fazer novamente, ó. Subi e desço aqui, seguindo essa parte da fita, ok? Ficou assim, ó, estou segurando firme. Eu vou estar usando um biquinho de pá para me auxiliar aqui, ó, para as fitas não saírem do lugar, tá vendo? Segurou, olha, ficou desta forma, ok? Agora, a gente vai fazer o gravatinho. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vou sobrepor uma fita sobre a outra, de forma que a gente vai deixar um centímetro de distância aqui, ó. Essa parte aqui, a gente vai deixar um centímetro, tá? Bem certinho, ó. Deixei aqui, ó, um centímetro, tá vendo? Certinho. E aqui desse lado, eu já vou selar, unindo a ponta das fitas, olha. Aqui eu vou dar aquela seladinha, unindo aqui as fitas, beleza? Do outro lado, da mesma forma, ó, a gente vai medir um centímetro. Vem cá, ó, um centímetro. Ok. E a gente vai também selar aqui as pontas unindo-as, tá? Ó, essa aqui tá maiorzinha um pouquinho, deixa eu só parar. Vai ficar as duas do mesmo tamanho. Ok. Ó, prontinho, tá? O que que eu vou fazer agora, minha gente? A gente vai colocar ponta com ponta, ok? Ó, vou colocar aqui ponta com ponta, bem certinho. Ó, certo aqui também. E aqui, a gente vai fazer uma marcação no meio. Ele é super rápido de fazer. Porém, eu tô fazendo bem devagar com vocês, pra vocês pegarem o passo a passo certinho. Ó. Prontinho, tá vendo? Marquei o meio. Agora, a gente abriu aqui, o que que eu vou fazer, olha? Sempre mantendo aqui a distância de um centímetro. E eu vou fazer, ó, com essa parte, eu venho aqui, ó. Jogo ela ultrapassando meio centímetro da minha marcação, tá vendo? Ficou assim. Agora, a parte de baixo, a gente vai jogar pra trás, tá bom? Ó, joguei pra trás aqui, nessa posição. Aí, eu venho aqui, ó, e vou acertar os meios centímetros. Se você observar, é pra você ver aqui a marcação do meio. Então, o mesmo tanto que eu deixei pra um lado, eu deixo pro outro, tá? Bem certinho. Esse lado aqui. Eu vou pegar um alfinetezinho. Vou fazer isso, ó. Ó, vou pegar as pontinhas. E vou prender, tá bom? Pra não sair do lugar. De cá, eu venho, ó, e acerto. Meio centímetro de lá e meio centímetro de cá. Pronto. Acertei. Vou pegar também um alfinetezinho. Isso aqui é só pra auxílio, tá, gente? Ó, e vou prender. Tá vendo? Ficou preso. Agora, o que que a gente vai fazer? Você escolhe o lado que você quiser. Isso é opcional, tá bom? Ó, vou deixar o lado rosa pra lá. Que eu acho que o aplique vai sobressair mais aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou centralizar esse gravatinha. Tá? O meu meio tá aqui. No meio aqui do meu gabarito, olha. O mesmo tanto que eu deixei pra lá, eu deixo pra cá, tá bom? Certinho. Agora, com jeitinho, a gente vai alinhavar. Olha, vou começar aqui. Vou dar o primeiro ponto. Um. Agora, eu subo dando o segundo ponto. Ó, o segundo ponto, a gente já vai pegar essa parte aqui da fita rosa, tá? Ó. Dois. O alinhavo, ele vai definir como o laço vai se armar, tá? Vamos lá. Um ponto maiorzinho, um pouquinho. Três. O ponto do meio, que é o quarto ponto, ó. Ele é maior também, mais largo um pouco. Três. Vamos lá. Quatro. Vai sempre acertando, tá? O quinto ponto, a gente vai pegar aqui na bordinha da fita, igual a gente pegou de cá, tá vendo? Aqui, a cinco. E eu vou subir com o sexto ponto. Seis. Foram seis pontos. Aqui, eu posso tirar os alfinetes. E aqui, eu posso tirar o meu bico de pato. E também posso tirar do meu gabarito. Viram, gente? É só isso. Essa partezinha aqui, ó. Se você quiser dar uma paradinha, pra na hora que a gente fazer o acabamento não ficar aparecendo muito, cuidado pra não cortar a linha, tá? Ó, aparei. Pronto. Ok. Agora, a gente vai puxar pra franzir. Ó, com jeitinho, ajude a peça a ser franzida, tá? Olha o efeito que vai dar o gravatinho, gente. Ó, o alinhavo aqui, ó. Essas duas abinhas, elas ficam pra cima, tá? Eu amo esse efeito. Olha. Tá vendo? Ficou assim. Aqui, ó. Vou dar uma, duas, três voltinhas é o suficiente. Eu venho aqui de baixo pra cima. Vou pegar o apoio da minha mesa aqui, ó. E subo. Pronto, ó. Cortei. Feito isso, a gente vai abrir um pouquinho o laço cruzado, a parte de baixo, ó. Essa parte aqui, eu gosto de dar essa ajeitada assim. Pra ele armar pra cima, tá vendo? Ficar nessa posição. Aqui, a pontinha, eu já posso até cortar. Eu vou vir aqui, ó. E vou cortar. Assim. Ó. Tá vendo? Ficou nesta posição. Vou selar. Sempre que for selar, use a chama azul do isqueiro. Ó. Pronto. O que que eu vou fazer agora? A gente já vai colar o biquinho de pato. O bico de pato, minha gente, eu sempre colo com o apertador pro lado direito do laço, ó. Passei a colinha aqui. O apertador tá pra cá, o lado direito do laço é aqui. Então, eu venho aqui, ó, e colo nessa posição. Pronto. Centralizo. Feito isso, ó. Deixa eu secando. Eu vou pegar minha fita number two. Número dois. E a gente vai dar o acabamento, tá bom? Sela pontinha. Vou passar aqui, ó. Uma colinha, a gente vai vir por baixo mesmo. Ó. Centralizo aqui, tá? E aqui a gente vai dar a volta na lateral. Acerte o meio bem bonitinho. Olha que lindo, gente, que ele vai ficando. Vamos lá. Ok. Duas voltinhas aqui é o suficiente, já fica bem arrumadinho. Aqui eu seguro reto, ó. O bico de pato tá bem certinho. Passei a colinha aqui. A gente agora vai jogar, ó. Eu erguei o bico de pato, joguei a fita pra cá. Certo? Agora eu vou cortar aqui, ó. O mais rente possível do bico de pato. Vamos selar. Essa parte eu gosto de dar uma seladinha queimando a fita, ó. E colando ela aqui, tá vendo? Que aí fica mais seguro ainda o nosso acabamento. Aqui, essa pontinha que a gente deixou solta, a gente vai fazer o seguinte, ó. Passo aqui a cola. Ego o bico de pato e trago essa fita aqui. Tá vendo? Terminando o acabamento. Vou usar aqui o cabo do meu alicate, que é só pra passar aqui, ó. Pra cola grudar bem no bico de pato e não ter o perigo de soltar. Olha que acabamento lindo. Que acabamento perfeito. Tá vendo? Agora eu vou pegar a minha etiqueta. A etiqueta, ela é a alma do negócio, Brasil. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa etiquetinha aqui eu uso, ela é da Costanini. Que é a minha fornecedora de etiqueta. Amo! Essa aqui veio com o nome da empresa, Lacinhos da Teté. E o nosso Instagram, tá bom? Ela adere muito bem com a cola quente, ó. Passo nessa posição. Beleza. E eu venho aqui na lateral do laço, ó. Da base. Eu gosto de colar assim, tá bom? Quando a mamãe vira o lacinho de cabeça pra baixo, a primeira coisa que ela vê é... A etiqueta, ó. A jeito. Eu gosto dele armado assim, tá, gente? É opcional. Ó, a base pra baixo. E o gravatinho é pra cima, certo? O aplique é opcional a forma de colar. Você pode tanto colar o seu aplique no meio, que fica lindo também. Porém, eu quis colar na lateral, que eu achei que deu um resultado lindo e diferente. Eu tô usando aqui a cola. Ó, a cola adesivo instantâneo MM Bond. Gente, vocês que perguntam sobre cola pra colar aplique de biscuit acrílico, vocês que seguem o meu Instagram, vocês viram lá, né, que eu postei, eu fui e gravei, gravei o vídeo daquela caneta personalizada, e o que que acontece? Eu passei o... Deixa eu ajeitar aqui, que eu acho que eu passei muita cola. Eu passei a cola e colei. Depois eu fui tentar tirar o aplique. Minha gente, quem disse que o negócio soltou, meu povo? Quebrou o aplique de biscuit, então essa cola é muito boa, super indico pra vocês. E eu vou colar aqui, deixa eu ver uma posição bem bacana. Vou colar ele assim, meio de lado, ó. E é assim, essa cola, triscou, colou. Olha pra vocês aí, que eu não tô mentindo. Olha isso aqui, triscou, colou, gente. E se eu puxar agora, ó, ela rasga a fita. Muito boa. Então, pra colar acrílico, biscuit, M&M Bond. O Instagram deles é arroba M&M Bond. Muito, mas muito boa, tá? E quando a gente gosta, a gente indica. A lateralzinha aqui, eu vou decorar com os apliquezinhos de fimo. Já que tem estrelinhas dentro do... Do bombonzinho, a gente vai decorar com apliquezinho de fimo, tá? De estrela. Vou pegar umas estrelinhas aqui e vou estar usando a cor que tem dentro do bombom, pra ficar coloridinho, amarelo. Azul não vai ficar legal, porque a fita é azul. Então, rosa e a lilás. Vamos lá? Vou usar duas de cada. Só de cada mesmo. Olha, eu tô trabalhado no plural, né, gente? Duas de cada, tio Arley. Duas de cada, ó. Bem coloridinho. Deixa eu guardar aqui. Que jeito que você cola isso, tio Arley? Eu uso, minha gente, a cola T6000, tá? É a cola T6000, eu venho aqui, ó. São seis, eu vou colocar, então, seis gotinhas, tá? Vou colocar um aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Vou fazer assim. Cinco e seis. Você escolhe o lugar que você quer colocar, tá? Vou colocar com o pegador de pérolas, ó. Vou colocar uma. Vou pôr uma longe da outra, fica bem diferente. Duas. Vamos lá, ó. Três. Quatro. Cinco e seis, tá? Dessa forma aqui. Tá vendo? Você decora do jeito que você achar melhor. Ainda vou estar colocando uns mini strass. Tô trabalhado no brilho, né? Eu vou colocar aqui um, dois, três, quatro. Tá ótimo. Vou pegar aqui, eu tenho esses mini strassinho. É só pra dar aquela decorada, tá, gente? É um laço que gasta menos de um metro de fita. Vou dar a sugestão de valor. Esses apliques, geralmente, gente, é na faixa de um real, um e cinquenta, setenta centavos. Depende, tá? Do lugar que você vai estar comprando aí. Então, não é aquele preço abusivo. Então, esse laço aqui, sugestão de valor pra vocês, eu vou estar dando aqui. E eu vou estar vendendo de doze reais. É menos de um metro de fita, gente. São noventa e quatro metros de fita. E o aplique, né? Então, o preço de custo dele é bem baratinho. Dá pra ganhar uma grana bacana. Olha, dei essa decorada aqui. Depois eu quero ajeitar pra essa fita ficar assim, pra baixo. Ela tá emborcada por causa dali, ó. Deixa eu dar uma queimadinha aqui. Esquentada aqui por baixo, aqui, assim. Que aí ela vai descer. Pronto. Olha, meu povo. Tanto que ficou lindo. Tá? Esse aqui eu quis fazer numa cor diferente. Pra dar aquele tchan, né? Olha que lindo que ficou o resultado. Ele é super prático de fazer. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Vocês gostando, deixa aquele likezão. Show de bola aí. Tá? Faça bastante. E vocês que fizer, marca o tio Arley lá no Instagram. Beleza? Fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. Tchau. Obrigado.